Tá valendo? Então vamo lá! Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as ovinhas O cabelo branco é o dono da noite Esse é o canal Mega Music CJ Bruno Garcia Pode vir que o porta-chefe O dono da lanche Vendo que o papai te viu 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 Vai tomar, vai tomar, vai tomar E pela porta-chefe O cabelo branco é o dono da lanche O cabelo branco é o dono da lanche E pela porta-chefe Vai tomar, toma, toma E pela porta-chefe CJ Bruno Garcia Pode vir que o porta-chefe O dono da lanche Vendo que o papai te viu 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 Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar E pela porta-chefe Vai tomar, toma, toma, toma Tchau, tchau